Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o André Nogueira, que foi aprovado em segundo lugar para o cargo de Atividade de Fiscalização do Abastecimento do concurso ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. André, eu quero te dar os parabéns e as boas-vindas aqui no Estratégia. E, primeiramente, essa nomenclatura Atividade de Fiscalização do Abastecimento, é na verdade o quê? Então, dentro do contexto, eu acredito que seja um cargo mais voltado para analista, mas realmente foi uma nomenclatura nova, acho que eles quiseram inovar nesse concurso. É isso, então, André, claro, passou para analista, tem o ensino superior, a gente vai entender tudo da sua trajetória. Então, antes da nossa conversa, André, bem-vindo mais uma vez, por favor, se apresente para nós. Eu sou o André, sou formado em Engenharia de Produção, tenho 31 anos e sou natural de Brasília. Muito bom, André. Então, entendendo aqui a sua formação, dá para entender também um pouquinho da escolha do seu cargo. Eu queria entender em que momento da sua vida você decidiu estudar para concursos públicos, entrar para a vida pública, quando que te despertou, encheu os olhos e você começou a estudar? Então, na verdade, eu passei no primeiro concurso muito novo, assim, foi com, logo saindo do ensino médio, e na época eu fui para a Valec, que é uma empresa pública, né, e eu cheguei a assumir esse cargo durante mais ou menos três anos, eu era, na época, técnico-administrativo, né, E aí foi legal, assim, foi uma experiência boa, mas aí eu já fazia faculdade, já cursava Engenharia de Produção, e aí resolvi ir para a área privada, resolvi, né, sair da área pública para entender um pouco o mercado de Engenharia. E aí, entre as reviravoltas da vida, eu comecei a empreender, passei alguns anos trabalhando na produção de eventos lá em Brasília, em Brasília, tive um bar entre 2019, não, entre 2018 até 2020, mais ou menos, e aí quando a pandemia começou, para mim, basicamente, o mercado fechou, tanto de produção de eventos quanto de bar e tal, e aí foi quando eu resolvi meio que retomar um pouco essa coisa de estar para o concurso e tal, e aí eu comecei, na verdade, a estudar para o concurso da Polícia Civil do DF, né, na época o edital saiu em 2019, se eu não me engano, e o concurso, a previsão era em 2020. Acabou que surgiu o concurso da PF no meio do caminho, fiz também, cheguei a ser aprovado, mas como excedente, ainda estou aí, quem sabe, né, e aí foi desde então eu estou estudando, e aí a ANP surgiu, né, no meio do caminho, que foi um edital que acabou pegando muitas matérias da área policial, e como eu sou engenheiro, acabava que, né... Casou bem. É, casou bem, assim, de ter essa matéria voltada para a engenharia, voltada para a área de petróleo, que é uma coisa que eu já tinha um pouquinho de bagagem também, né. Que bacana, então você começou ali na pandemia, meados de 2020, né, a estudar, e foi nesse momento também que você conheceu a Estratégia Concursos, ou só depois? Não, na verdade, eu conheci a Estratégia, eu não sei quando vocês iniciaram, mas eu conheci a Estratégia, acho que em 2013. Começamos em 2011, então faz muito tempo, hein. E na época, eu já estava na Valec, já era concursado, já trabalhava na área, e um colega de trabalho era engenheiro civil, e na época ele cursou, fez concurso para peritos, né, da Polícia Federal. E usou o material de vocês, eu, para ser sincero, nem conhecia essa parte de material e tal. E aí ele me apresentou e acabou que ele foi aprovado, hoje ele ainda está lá, mas ele foi aprovado usando o Estratégia, então... Desde 2013 e lá em 2020 que você foi de fato estudar com o Estratégia. É, assim, eu já conhecia de saber que era bom. Que era bom, é, exatamente. Legal, e quando você iniciou os seus estudos, né, como que era o seu ritmo de estudos, como que ele foi evoluindo em relação à sua rotina, horas líquidas, né, como que foi essa adaptação até você entender o que de fato é estudar para concurso público. Então, como eu comecei na pandemia, então foi um momento que realmente, para estudar foi bom porque a gente não tinha muita rotina, né, de sair. Não tinha muitas distrações. Então, assim, acho que entre 2019, assim, até 2020, eu basicamente estudava todos os dias, de manhã e de tarde, sempre que podia, né, e fim de semana também porque não tinha muito, né, como sair, não tinha muito como fazer nada. Então foi um período intenso, assim, acho que foi o período mais intenso que eu realmente estudei para concurso. E aí, especificamente para a ANP, já foi de uma forma mais tranquila, assim, porque eu acho que eu já tinha essa bagagem, já estava vindo, né, de concursos um pouquinho, né, mais disputados. Então, para a ANP especificamente, eu estudava basicamente, porque eu trabalho, né, então basicamente eu estudava nos horários de intervalo, assim, e à noite. Então, e alguns fins de semana também, mas mais ou menos duas horas líquidas, três por dia. Essa é a lógica para a ANP, né, especificamente. E dentro dos seus estudos, quais as ferramentas do Estratégia que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs, trilha? Para ser sincero, eu não sou muito fã de videoaulas, assim, eu, na minha opinião, considero que gasta muito tempo, assim, então... Você é da leitura. É, e ainda tem essa questão, assim, para mim, acho que a leitura, você realmente fica mais ativo, você está ali, né, fazendo algo, se esforçando, então eu acho que acaba que eu, pelo menos, consigo pegar bem mais rápido o conteúdo, né, então, para mim, é basicamente PDF e fazer questão, assim, essa é mais ou menos a minha lógica, que é uma lógica muito da engenharia também, é uma lógica muito de época de faculdade, assim, na engenharia a gente também não... Não tinha muito essa coisa de ver a aula teórica, porque as matérias são bem difíceis de você entender, né, nas aulas, assim, então... Português era a matéria que você mais tinha dificuldade? É, assim, português é uma matéria que, para ser sincero, não é uma matéria que eu estudo especificamente, assim, porque, pelo menos, os concursos do Sebrasp, eles têm uma lógica parecida com a ANB, que, né, que é de onde eu vim, de onde eu estudei, que é mais interpretação, então, assim... Não é tanto gramática? É, bem menos, comparado com a FGV, assim, por exemplo, é muito menos, e eu faço Sebrasp desde a época do vestibular, então, assim, a minha escola foi Sebrasp, assim, Paz da ANB, que era, entre o ensino médio, era só isso, então, português é uma coisa que, realmente, eu já acostumei com o estilo do Sebrasp, assim, então, eu não vejo tanta dificuldade. Bom, quais eram as matérias, então, que você tinha dificuldade e como você superou? Química foi a matéria que eu achei mais complicada, porque, realmente, o concurso, assim, o edital deixava um pouco abrangente, assim, então, nisso era até difícil da gente focar um pouco, então, eu tive que, basicamente, pegar os conceitos de química ali e entender, e é uma matéria que, na faculdade, eu não tive muita vivência, assim, porque, na gíria de produção, a gente vê química, mas a gente vê só no primeiro semestre, então, então, foi a matéria que eu me dediquei, porque era específica, então, eram, acho que, 30 questões ou um pouco mais, então, dependia dela, não tinha como, assim, eu acho que se eu não tivesse estudado química, não teria como passar, não teria como, então, foi a matéria que eu mais, assim, estudei, porque, e era fazendo muita questão, assim, porque as questões de concurso são um pouco diferentes da teoria, né, então, acaba que direciona um pouco fazer questão, assim. André, e olhando, então, para esse concurso da ANP, que eu imagino que teve, né, essa exigência de química, da matéria de química, tô errada? É, na verdade, a matéria, mas, mais questões, assim, é, mais... Imagina. Na reta final desse concurso, como foi para você, aquela última semana que antecede o dia da prova, nesse ponto de reta final, você já estava fazendo revisões, só questões, ou ainda estava vendo matéria nova, como foi a sua estratégia? Então, a minha estratégia é, basicamente, depois que eu vejo teoria, eu parto para as questões, assim, e aí eu só volto na teoria se eu realmente estiver errando muito, assim, se eu estiver errando muito as questões. Então, no final, assim, era, basicamente, fazer questão, assim, eu fazia questão todo dia, aquilo que eu via dificuldade, que eu via que, pô, tô errando, aí eu revisava um pouquinho a teoria, mas eram, basicamente, questões e simulado, assim, simulado é uma coisa que eu acho importante, porque você acaba meio que, simulando, né, mas você acaba meio que entendendo aonde você está gastando muito tempo, aonde você precisa ali, né, ir um pouquinho mais rápido, né, porque não tem como, assim, pelo menos prova do Sebrasp é um pouco estratégia, assim, áreas de exatas, por exemplo, que é uma área que eu até domino, muitas vezes a questão não é para ser feita, assim, sendo bem sincero, porque vai gastar muito tempo do todo, sabe, da prova. Então, tem que ter um pouco dessa análise também para você fazer a prova durante o tempo, assim, tem que, não dá para você só ir fazendo a prova sem ter um pouco dessa análise do que vai dar tempo de fazer, né. Ou seja, muito simulado, experiência, né, vivência de prova, isso é muito importante. Sim, sim. Acho que, principalmente, para a área de exatas, assim, falando de outras provas, acho que, já peguei algumas provas de estatística que, se você fosse fazer, sentado durante o momento de prova, você gastaria uma hora para resolver, então, assim... Uau! Então, não faz sentido, você tendo quatro horas, você, dez questões, você gastar uma hora, então... Essa avaliação é importante, assim, durante a prova, você entender se vale a pena gastar tanto tempo em uma questão, assim. E como que foi, então, na sua prova ali no Pravaler? Você se deparou com essas questões? Qual estratégia você utilizou? É, o que eu faço, assim, o que eu fiz nessa prova, a parte de exatas, eu costumo deixar para o final, justamente porque costumam ser questões que demoram mais para elaborar, exigem um pouco mais, né, de tempo ali, de execução. Então, eu costumo deixar para o final. E a parte de química também foi uma parte que eu deixei para o final, assim, porque também exigia alguns cálculos, exigia algumas coisas que... Que se não desse tempo, era melhor eu não fazer, então... Eu foquei muito nas matérias básicas, que era onde eu sabia que já dava para pegar alguns pontos importantes e deixei essas matérias mais para o final, assim. Que era o seu forte, né? É, em tese, sim. André, e como que foi para você toda a parte emocional do processo, né? Que é muito importante a gente saber a técnica, claro, os estudos, mas o controle da ansiedade, do nervosismo, porque dependendo, isso pode atrapalhar na execução da prova, né? O que você pode compartilhar, alguma dica que você pode dar para quem está em casa? Então, assim, já tive provas que realmente eu me perdi nessa questão, assim, emocional, de realmente a prova começar difícil e você acabar levando essa emoção de estar... E achar que está tudo difícil, assim, então... Desestabilizando, né? Desestabilizando, é. E você achar que, pô, assim, não estudei muito e aí... Então, realmente, é um pouco de controle, assim, exige muito controle. E no caso das provas do Sebrasp, muito mais, porque um errado, a dor não acerta. Então, assim, eu considero, assim, isso eu falo porque eu fiz desde a época de vestibular, eu usei esse modelo, né? Então, esse modelo exige muito emocional, porque tem momentos que realmente é saber a hora de não fazer a questão, de saber deixar em branco, assim. Isso é importante porque, às vezes, você perde muito ponto na prova por realmente ir em questões que você não tem... que você não tem certeza, que talvez erre, e aí é onde você mata, às vezes, uma pontuação boa, porque você erra muito a questão, e aí o modelo Sebrasp, ele é muito punitivo nesse ponto, assim, né? Porque você perde um ponto só por ter errado, então... Sim. Então, como você mantém a calma? Ah, não sei. Eu acho que... Eu acredito muito que tem provas que casam muito com o que você estudou, assim. Então, infelizmente, apesar de você... Você pode estudar o máximo possível e tal, mas vai ter provas que você realmente vai dominar mais, você vai perceber isso, e quando você percebe que você está dominando, acho que acaba que você consegue caminhar e ir bem na prova, assim, inteira. Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu não digo que é sorte, mas tem hora que é um pouco, assim. Infelizmente, tem hora que vai dar certo de você realmente estar bem nos conteúdos que caem na prova, assim. André, então, uma dica de ouro para quem está nos assistindo, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação, qual seria? Acho que o principal, para mim, pelo menos, é entender a melhor forma que o estudo, que você se adapta ao estudo, assim. Cada perfil é um, assim. Eu conheço pessoas que realmente se dão bem com videoaula, para eles funcionam muito bem. E tem pessoas que realmente precisam usar PDF. Então, entender isso é importante, assim, entender qual é a melhor forma de estudar. E aí, que eu acho que talvez a principal coisa é realmente fazer questão, assim. Porque só a teoria é importante, mas fazer questão é onde realmente você vai ver se você está preparado, vai perceber se você realmente está estudando de forma efetiva. Então, acho que são os dois pontos, assim. Entender qual é a melhor forma de estudar, se é videoaula, se é PDF, se é outros formatos. E fazer questão, assim. Fazer questão, para mim, é o principal, assim. E onde vai ser a sua atuação? No Rio de Janeiro? Não, é Brasília. Em Brasília mesmo? Em Brasília, é. Vai continuar em casa? É. É a felicidade dele. Você quer continuar lá com a família? Quero, quero. Acho que esse foi um dos pontos, assim, que a minha intenção é realmente continuar em Brasília. Muito bem, André. Eu quero agradecer a sua participação, todas as dicas que você compartilhou aqui com quem está em casa. O que é muito importante, né? Não sei, você já esteve daquele lado de quem estava ali acompanhando e querendo entender melhor sobre concursos públicos ou precisando de algo motivacional. E hoje você está aqui, desse lado, compartilhando a sua trajetória. Muito obrigada. Agradeço também pelo convite. E, assim, acho que o Estratégia realmente foi um diferencial, assim, sendo bem sincero. Foi bem... O conteúdo é muito bom, é muito completo e isso faz muita diferença, assim, para quem está estudando, que é não precisar ter que ficar colhendo conteúdo de outra forma, assim. Então, o material de Estratégia ajuda muito, assim. Me ajuda muito. Muito bem. Nós conversamos com o André Nogueira, aprovado em segundo lugar para o cargo de Atividade de Fiscalização, Atividade de Fiscalização do Abastecimento. Parabéns e tenha uma linda jornada, viu, André? Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.